Meu nome é Alexandre Fernando, eu moro em Maringá, no Paraná. Desde criança eu sempre gostei de desenhar. E o meu primeiro professor foi o meu irmão mais velho. Ele desenhava, eu ia e copiava os desenhos dele. Eu sempre achei que ele desenhava muito bem. Então eu sempre gostava de estar perto dele, de estar vendo ele desenhar. Pegava as minhas canetinhas ali, os meus pincéis. De ser, ele sempre desenhava. E eu me lembro que na escola, uma vez ele ganhou um prêmio por um desenho. E aquilo me impressionou tanto que eu comecei a querer desenhar também. E aprender a desenhar cada vez melhor. E com o passar do tempo, quando eu tinha 16 anos, eu entrei numa agência de publicidade. Ali eu vi o poder do impacto das imagens. Então eu tive ali grandes professores também que me ensinaram sobre a história da arte. Sobre como desenvolver uma campanha. Qual que é o impacto que uma campanha tem que ter. A questão das cores, na aplicação das marcas. Sobre os tipos de materiais. E com o tempo ali, foi de 1998, isso daí, né? 98, 99. Ali em 2000, eu fui amadurecendo cada vez mais no meu trabalho. E em 2004, eu comecei a fazer faculdade de publicidade e propaganda. Ali onde eu me aprofundei sobre a questão da história da arte. E ali eu vi que, desde os primórdios, as pessoas, para se comunicarem, já pintavam nas cavernas. Então teve toda a questão dos períodos, né? A Renascença. Teve o período pareolítico. Teve diversos períodos que a história da arte passa para a gente, né? E com isso, eu tive a oportunidade de conhecer bastantes pintores que pintaram a realidade dos tempos, né? Que eles viviam. E um que eu gostei bastante foi o Van Gogh. Van Gogh, assim, ele tem um encaixe de cores, de luz e sombra, em um estilo da pincelada, muito bonito. Então aquilo me chamava muita atenção. E dentre eles também teve o Leonardo da Vinci. Que o Leonardo da Vinci é um cara, assim, que encantou diversas gerações, né? E até hoje ele encanta porque o cara era um pintor, era um escultor, era um rédico. Ele desenvolveu o primeiro helicóptero, se a gente for ver, né? Então era uma pessoa, assim, que tinha uma genialidade muito grande. E ali eu aprendi muita coisa, né? Com essas sacadas, com essas questões das proporções onde eles obedeciam. Aí nós temos o Michelangelo com a questão dos triângulos. Ele sempre pintava obedecendo a questão do triângulo, ele, o Rafael. Bom, aí eu comprei um livro sobre o Picasso. O Picasso, ele é um cara, assim, fora da curva, né? E uma das frases do Picasso, que eu mais gosto, assim, ele falava assim. Demorei 20 anos para aprender a pintar igual aos grandes mestres. E a vida inteira para pintar como uma criança. Aquilo foi um rompimento de paradigma para ele. Por quê? Porque ele rompia, né? Com os desenhos dele, com as expressões, com as fases dele. E cada vez mais eu ia me aprofundando sobre ele. Então ele teve um período cubista, onde aquele negócio do cubismo com as figuras africanas ganhava vida, né? Então eu estudei bastante sobre ele. E ali eu comecei a querer pintar. Então aí eu me matriculei numa aula de artes para amadurecer mais esse lado mais manual, porque eu tinha bastante o lado digital e eu entrei ali com uma pintora. Ela conseguiu me dar essas dicas, né? Sobre a questão da tinta acrílica, sobre a questão da tinta óleo, sobre queima. Aprendi bastante coisa ali com ela. Aí em 2010 eu fui amadurecendo o meu traço. Então eu já comecei a colocar algumas obras de estilo Picasso. Aí com o advento da publicidade e o impacto das cores, eu falei, poxa, eu acho que eu vou dar uma rompida nisso daqui. Aí eu comecei a pintar as coisas mais coloridas. Então eu ia pintar um rosto, eu pintava bastante colorido e tal. Aí eu conheci alguns outros pintores de fora, né? Com muita leitura, muita busca e cada vez mais a criatividade ela vinha e me pegava quase que no colo. Então eu me ia e falava, cara, por que ele pintou isso, né? Por causa disso, disso, disso. E como eu tinha uma técnica de um conhecimento de psicologia das cores, eu utilizava essa técnica para colocar nos meus trabalhos. Então eu tinha uma técnica daqui, via os murais nas ruas, olhava as pinturas, olhava o que estava acontecendo fora. Arte realista e comecei a colocar. Inclusive a aquarela. Aquarela é algo que eu amo demais. A forma como é jogada, os traçados, a pintura em si, as técnicas. Então, a partir desses mestres da pintura e desses mestres contemporâneos, eu comecei a desenvolver essa arte colorida, né? Então é um rosto embasado nas cores que compõem a personalidade da pessoa. Antes de eu fazer qualquer obra, eu converso com a pessoa e tem algumas perguntas que eu faço para entender a personalidade da pessoa, para ver se ela é uma pessoa calma, ou é uma pessoa mais ativa, se ela é uma pessoa mais comunicativa, ou ela é introvertida. Então eu faço algumas perguntas para poder entender, e assim aplicar as cores para verificarmos a personalidade dela. Por exemplo, eu utilizo sempre um argumento, eu falo assim, o vermelho, né? Ah, aquela pessoa está vermelha de? A vermelho de raiva, né? Ou ela está roxa de? Roxa daquilo, roxa daquilo. A cor verde, a cor verde, a gente sabe que a cor verde é uma cor do paisagismo, uma cor calma. Sempre quando a gente está numa grande cidade, a gente corre os nossos olhos para algo que tem verde. Por quê? Porque a nossa natureza é para olhar para o verde, para os campos, para algo bonito. Já o azul é uma cor de expansão. Se a pessoa for bem comunicativa, utiliza essa cor, que é a cor da expansão. Eu sempre tento utilizar esse conhecimento de cores embasado para pintar o rosto, o retrato das pessoas, né? Ou o ambiente em si que eu vou pintar, deixando a coisa alegre, divertida, para animar as pessoas. Para mim, a arte é assim, não tem que dar esse impacto, né? Para fazer o quê? Para mostrar essa diversão, para mostrar uma coisa alegre. Ou não, se a pessoa for uma pessoa mais reservada, mostrar uma coisa mais elegante. Então a gente mostra essa questão do sangue azul que a pessoa tem. Desafios para um artista brasileiro hoje, eu acredito que são muitos, né? Eu acredito que deveria ter mais incentivo na questão para todos os artistas terem as condições, né? Terem um incentivo de empresas privadas também, do poder público. Para os artistas poderem continuar com as suas obras de arte. Porque hoje, por exemplo, eu trabalho o dia inteiro, né? E tenho uma vida artística logo após o meu horário de expediente. Mas é algo que eu amo fazer e quero tornar isso como a primeira profissão. Assim como eu, eu sei que tem muitos artistas bons, né? Claro que já tem alguns outros artistas consagrados que eles conseguiram já viver próprio da sua arte. Mas é um privilégio para poucos. E a gente sabe que com o incentivo do poder público, onde eu acredito que se ele desse um pouco mais de atenção essa questão da arte, a gente conseguiria ter muito mais artistas, porque tem muita gente boa no Brasil, sabe? E sem oportunidade de estar numa grande mídia. E eu vejo que o Brasil, por mais que a gente fale de arte, o Brasil é muito novo ainda. Já a gente observa nos países europeus, né? A quantidade de artistas, né? Eles são bem mais reconhecidos do que no Brasil, por conta da história mesmo que os países, eles carregam dentro da arte em si. E também, já o Brasil, né? Tem essa questão, a gente aprende de arte na escola, mas lá no comecinho, depois tem um período de pausa. E eu agradeço muito a faculdade que eu fiz por conta de ter no currículo escolar essa questão, no currículo da graduação, essa questão de ter o conhecimento sobre história da arte. Então, com a história da arte, a gente teve a oportunidade de aprender bastante coisa, porque a arte, ela está presente nos momentos históricos. Então, se eu pudesse dar uma dica, seria essa, né? Me incentivo mais nos artistas, porque tem bastante gente boa. E não só também nas artes plásticas, mas nós temos várias outras artes, né? Tem grandes músicos que precisam também, né? Você tem uma oportunidade melhor de reconhecimento, de mostrar o trabalho deles, né? Assim como nós, artistas plásticos. Às vezes, a gente produz, produz e não tem oportunidade de mostrar numa galeria, oportunidade de mostrar num teatro, num museu os nossos trabalhos. Por falta também de conhecimento, de incentivo, né? E o poder privado também, eu acredito que ele poderia, porque a gente sabe que uma obra de arte, ele deixa um ambiente mais criativo. Um ambiente mais criativo, mais harmônico, mais gostoso da gente ver. Bom, pessoal, eu gostaria de deixar meu Instagram pra vocês. O meu Instagram é Ali você pode dar uma conferida, mais os meus trabalhos. Eu sempre estou postando os novos trabalhos ali. Me sigam lá. Dá uma força aí pra gente, que a gente precisa bastante. Eu conto com vocês. Muito obrigado, pessoal, pela oportunidade de estar aqui falando com vocês hoje. Um abraço. Um abraço.